Deixa eu cumprimentar a Paula Sampaio, que está aqui com a gente. Tudo bem, Paula? Boa tarde, Joelson, e também a você que nos assiste aqui na Cidade Verde. Por enquanto, Elivaldo Barbosa aproveitando férias, Paula Sampaio. Férias gaúchas. É verdade. Fico aqui na expectativa do meu chimarrão, que eu experimentei. Ele prometeu? Prometeu. Você nunca experimentou chimarrão? Não. Ah, é? Bom, é que nem café. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de café. O chimarrão vai depender do Elivaldo Barbosa. Mas é muito legal, tomar chimarrão é realmente muito bacana. Vamos ver se o Elivaldo Barbosa traz aí para nós. A gente tem que escolher um dia mais frio para tomar, né? Aí é difícil. Aí é difícil aqui no Piauí. Muito bem, Paula. Vamos trazer também informações de Brasília, da Sávia Barreto. Daqui a pouco a Sávia vai estar com a gente ao vivo, mas a Sávia traz informações para a gente através de entrevistas que foram feitas com parlamentares do Estado do Piauí sobre assuntos muito importantes para o dia a dia dos piauienses e dos brasileiros. Por exemplo, o deputado Atila Lira, deputado do Estado do Piauí, participou de uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana. No encontro, foi tratado a respeito do novo ensino médio, as mudanças que estão sendo propostas para o novo ensino médio do Brasil. O ministro Camilo Santana prometeu encaminhar até o início de setembro um projeto de lei para o Congresso Nacional para alterar a reforma do ensino médio. Vamos acompanhar a declaração de Atila Filho, que atua na bancana do ensino e da educação lá na Câmara dos Deputados. Nós, membros da Comissão de Educação, recebemos o ministro Camilo, eu e mais uns 25 deputados parlamentares e ele levou um documento, um documento que foi elaborado fruto de uma pesquisa bem ampla, de ouvir os estudantes, ouvir os intelectuais, ouvir profissionais especializados, ouvindo principalmente quase 100 mil estudantes em relação ao novo ensino médio, enfim, e técnicos especializados, os secretários de educação também, e chegou a uma conclusão de um documento onde o Ministério da Educação fez algumas propostas com base nisso para a melhoria do novo ensino médio. A ideia não é revogar de forma total, mas ter ajustes, e ele quer que o protagonista dessa alteração seja a Câmara dos Deputados, especial a Comissão de Educação. Então, esse documento foi entregue para a gente ontem, nós vamos nos debruçar, entregou uma via para cada parlamentar, para que a gente comece uma discussão, mas uma discussão rápida, porque a ideia do ministro, do governo nosso, é que a gente conclua isso até o final do ano aprovado em lei, com regime de urgência. Por quê? Porque os jovens, milhares de jovens do Brasil estão esperando o que é que eles têm que estudar para fazer o Enem do ano que vem, do ano 2024, 2025. Então, isso é muito importante que a gente faça os ajustes necessários, mexer na carga horária, reduzir os itinerários formativos, enfim, o que está proposto, nós vamos dar as nossas sugestões de forma bem consensual e fundamentada, para que a gente tenha um novo ensino médio mais próximo dos jovens, mais real com os desenvolvimentos sociais que nós temos no Brasil tão amplo e, com isso, faça com que o aluno tenha uma melhor aprendizagem e possa ter um avanço na sua educação. Mudanças, portanto, no ensino médio no Brasil, que estão em debate na Câmara dos Deputados em Brasília. Sávia, uma ótima tarde para você, seja bem-vinda aqui no nosso Jornal do Piauí. É muito bom ver o Brasil debater o ensino médio que seja mais próximo dos jovens, como disse o deputado Atila Filho. Agora, isso, a gente pode confiar nesse prazo de setembro que foi apresentado pelo ministro? Olha, a gente tem uma série, Joelson, de medidas importantes, tem as pautas que a gente sabe que são prioritárias no governo Lula e o novo ensino médio é uma pauta que não tem consenso nem dentro do próprio governo. Mas é importante esse diálogo ter, pelo menos, iniciado essa conversa. A gente sabe que tem uma bancada da educação importante aqui na Câmara dos Deputados e que uma reclamação que foi bastante feita foi a falta de transparência nessa discussão. Então, que agora essa discussão sobre esse assunto seja mais clara, que os termos sejam colocados ali, até para que se entendam quais são os interesses que estão em jogo nessa questão que impacta todos os brasileiros.